Só a melhor de verdade te oferece muito mais, novos planos para você continuar no Norte Certo. Combo Play, para quem quer mais diversão, por apenas R$ 99,90, 300 megas, Wi-Fi incluso, Clube Certo, Paramount, Nagging, B-Trainers, conteúdo original e exclusivo. Curta filmes e séries que só o Paramount Plus tem. Assine agora mesmo e garanta o seu passaporte para o mundo digital. 0800-591-1109. Norte Line, conecte-se ao novo mundo.